Passou rápido pra muita gente o horário de verão. Agora o Brasil dá uma atrasadinha no tempo e vamos voltar ao horário normal. Claro que cada um desses horários tem vantagens, desvantagens. E nessa mudança é preciso de tempo pra se acostumar. Ele não para e pra quem vive ocupado parece que roda cada vez mais rápido. Sabe quando termina o horário de verão? Não. Termina hoje. Hoje? Passou muito rápido. É, lá se foram quatro meses desde que os dias ficaram mais longos. O horário de verão começou dia 15 de outubro e hoje, à meia-noite, tem que voltar uma hora no relógio. Quem trabalha o dia todo diz que vai sentir falta de chegar em casa com claridade. É um pouco mais difícil pra entrar, mas compensa na hora da saída, né? Nos bares e restaurantes típicos de verão, o horário da estação mais quente não chega a mudar a rotina. Mas deixa a sensação de curtir um pouco mais e também de voltar pra casa mais cedo. É bem legal porque o pessoal senta aqui fora, fica bacana, né? A luz. Então pra gente é bem satisfatório. Esse horário, né? O horário de verão foi instituído no Brasil em 1931 e desde 1985 tem se repetido sem interrupção. O principal objetivo é reduzir o consumo de energia, mas quem curte as atividades ao ar livre também aproveita, né? Aqui em Campinas, tem um projeto que altera até o trânsito. Perto da Lagoa do Taquarau, as ruas são interditadas pra aumentar o espaço de moradores e visitantes. Só que essa mudança acompanha o horário da estação. Por isso, também tá chegando ao fim. Já tá sentindo falta dessa... Já tá sentindo falta já, nossa. Hoje a gente muda, aproveita hoje. Então fique atento. As placas com horários de interdição valem só até este sábado. E pro ano que vem, será menos tempo do que neste. A partir de 2018, o horário de verão vai começar em novembro e não mais em outubro, porque poderia prejudicar a apuração das eleições. Como em todo ano, tem gente que comemora. Fica bom, sim. E outros que lamentam. Gosto do horário de verão. Por quê? E lá, final da tarde, você tem mais tempo pras coisas. Não eleve numa boa, sem problema. E adapta fácil a qualquer uma das situações. Então não esqueça de atrasar o relógio em uma hora a partir da meia-noite. Tchau, tchau.